Música Olá pessoal, eu sou o Jack Bezerra e esse é mais um episódio do Dados do Tabuleiro, canal para iniciantes, ou não, em jogos de tabuleiro. Hoje faria um unboxing de um card game baseado em uma série de TV. Estão falando do Orphan Black, The Card Game. Vamos então para o unboxing. Bom pessoal, vamos então aqui fazer o unboxing do Orphan Black, The Card Game. Esse é um jogo semi-cooperativo para 3 a 6 jogadores, lançado em 2015, ainda quando a série não tinha finalizado, pela EDW Games. O tempo de jogo marcado na caixa é 30 minutos. E os autores são os canadenses, Jay Cormier e San Fung Lin. O objetivo principal desse jogo aqui é trazer o maior número possível de clones para o lado da sua facção. Dentro do jogo você tem 3 facções diferentes, que são as existentes na série basicamente, e ao mesmo tempo tem que manter seus oponentes tentando adivinhar qual das facções você realmente está trabalhando. Então, você está em um de 3 lados e talvez os outros também estejam do seu lado, mas você não sabe. Os papéis são escondidos, não se sabe quem é de cada facção. O jogo vem com um catálogo, a EDW, os jogos deles, vem com um manual de instruções, também mais propaganda aqui, e aqui começam os itens. Então, primeiro aqui nós temos um tabuleiro, esse tabuleiro aqui é um tabuleiro para marcação de pontos, ele vem também com 3 tokens aqui, esses 3 aqui nesse canto, que é para marcar a pontuação das facções, cada um tem o símbolo de uma das 3 facções, e aqui vou marcar a pontuação, esses 6 aqui vão marcar a pontuação dos jogadores. Ele vem com zip locks, para depois poder guardar os itens. Aqui embaixo há 6 tabuleiros dos jogadores, então cada jogador tem um símbolo aqui, vou abrir aqui para mostrar para vocês, os símbolos são referentes a esses símbolos aqui, então são os símbolos dos tokens, então tem aqui os símbolos dos jogadores. Então tem um tabuleiro individual para cada jogador. E ele vem com cartas, tem 36 cartas de acusação, são cartas no formato mini, que são essas aqui, que você pode acusar a pessoa de estar entre os clones, entre os blacks, ou ele pode ser uma pessoa neo-evolutionist, uma pessoa neo-evolução, ou pode acusar que você seja uma pessoa prolíquia, são as 3 facções existentes no jogo. E ele vem também com 52 cartas de influência, que são cartas tamanho padrão, tamanho standard, que são essas aqui. Elas representam, obviamente, personagens aí da série, né? Então aqui nós temos a Alison, por exemplo, a Charlotte, a Cosima, Helena, a Crystal, a Sarah, o Tony e assim por diante. Tem várias cartas aqui, são a Delphine, Donnie, o Felix, Mark, tem aqui a Mrs. S também, tem o Paul, tem todo mundo aqui, tem uma série de cartas aqui, tá? Então aqui tem todas essas cartas, aqui tem cartas de influência, cartas de clone, que são essas primeiras aqui, e cartas de objetivos, e cartas de facção. Então esse aqui, pessoal, foi o unboxing do War from Black, do card game. Se você gostou do conteúdo, curta o vídeo aí pra ajudar na divulgação do canal, inscreva-se e até o próximo Dados do Tabuleiro. E aí Tchau.